É, mexer com o aposentado é Um golpe muito baixo, pois é Michel Temer cedo foi se aposentando Mas quer que o pobre morra trabalhando Velho nesse país sofre que só E o Temer tá deixando ainda pior Eu vou explicar pra você entender Se essa tal reforma acontecer Ninguém se aposenta antes de morrer Temer, pense num negócio interessante Você se aposentou a tempo e hora Ganhando trinta mil como procurador E quer mexer na previdência agora Temer, junto com seu bando de meliante Estão aí tramando sem demora Tirar o aposento do trabalhador Toma vergonha, homem, vá-se embora